Oi gente, tudo bem? Vambora mais uma receita? Então vamos lá. Bom gente, aqui eu tenho três batatas, aí eu dei uma cozinhada nela, tá? Ó, aí eu não cozinhei muito não, tá gente? Eu deixei ela ficar bem macia, mas assim, sem estar cozinhando ela muito, tá? Pra não estragar a receita. Aí gente, eu vou temperar aqui essa batata com todos os meus temperinhos, tá? Aí vocês temperam com o tempero de vocês. Eu vou colocar sal, um pouquinho de sal. E vou colocar, gente, duas colheres de sopa de creme de leite, tá? Agora eu vou misturar aqui muito bem. Pronto gente, aqui eu já tenho o óleo já, que eu deixei esquentando. Vou colocar aqui a batata. E aí E aí E aí Pronto, gente, tá aqui nossas batatas, ó. Fica um pouco crocante, não fica muito, mas fica boa, ó. Fica uma delícia, viu, gente? Muito bom, né? Tá aí, gente, nossa receitinha de hoje. Eu espero que vocês sejam gostados. Um beijo. Maravilhoso, ó. Tem umas que ficou bem crocante, viu, gente? Hum, delicioso. Tá aí, gente? Beijo. Um abraço. Até a próxima. Hum. 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 Tchau.